Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa, da equipe do Mayro Vergara, e hoje vamos falar de Inarut. Rut tem o sentido de rotina, uma rotina sem graça, uma rotina entediante, quando não acontece nada de interessante. Rut. Então, se a gente diz que a gente tá Inarut, quer dizer que a gente tá vivendo uma rotina sem graça. Inarut não é exatamente uma expressão idiomática, é um padrão, mas é um padrão muito útil, muito interessante. Para o uso ficar bem claro, vamos aos exemplos. After 10 years at the same job, she says she's Inarut. Após 10 anos no mesmo emprego, at the same job, ela diz que ela tá numa rotina sem graça, she's Inarut. A vida dela não tem nada de interessante, né? pelo menos profissionalmente. After 10 years at the same job, she says she's Inarut. David felt like he was stuck in a rut, so he went back to school. O David teve a sensação de que ele tava preso numa rotina sem graça, então ele voltou a estudar. David felt like he was stuck in a rut, so he went back to school. Tem muita coisa interessante acontecendo nessa frase. Felt é o passado de feel, que é sentir. Quando a gente feel like something, um dos sentidos de feel like pode ser ter a sensação de alguma coisa. Então, neste caso, o David tinha a sensação de estar preso. Stuck é preso. Preso numa rotina sem graça. A gente usa muito Inarut com essa palavra aqui, stuck. Stuck in a rut. Preso numa rotina sem graça. Stuck in a rut. So, he went back to school. Ele voltou a estudar. To go back to school, não é necessariamente assim, voltar pro ensino fundamental ou pro ensino médio. Se alguém quer fazer uma outra graduação, ou terminar a faculdade que tinha largado, ou ainda fazer um mestrado, alguma coisa, a gente pode dizer go back to school. Então, go back to school não é só voltar pra escola lá, sextuando, enfim. Também é voltar a estudar em qualquer nível. David felt like he was stuck in a rut, so he went back to school. Ele voltou a estudar. Anne was tired of being in a rut, so she moved to Los Angeles. A Anne estava cansada de estar numa rotina sem graça. Então, ela se mudou para Los Angeles. Aqui, essa palavra cansada ou cansado, tem uma coisa interessante que é a pronúncia. A gente pronuncia como se essas duas letras tivessem invertidas. A gente fala tired, tired. Não é tired, é tired. E quando a gente está cansado de alguma coisa, a gente está tired of something. Cansado de, em inglês, tired of. Como of é uma preposição, se a gente tem um verbo, depois de uma preposição, este verbo precisa de ing. Então, cansada de estar, em inglês vai ficar tired of being. Tired of being. In a rut, uma rotina sem graça. At forty, my life was in a rut, so I gave up work and traveled to India. Aos quarenta, a minha vida estava numa rotina sem graça. Então, eu larguei o meu emprego, gave up work, larguei o meu emprego e viajei para a Índia. O verbo travel no passado tem duas grafias diferentes, tá? Eu até anotei aqui. No inglês britânico, a gente dobra o L. No inglês americano, um L só. Então, uma curiosidade sobre o verbo travel, né? No passado, ele pode aparecer assim, com dois L's. Isso é no inglês britânico. Ou com L só. American English. I need to change jobs. After fifteen years here, I feel I'm stuck in a rut. Eu preciso trocar de emprego. Depois de quinze anos aqui, eu sinto que eu tô presa numa rotina sem graça. I'm stuck in a rut. I was in a rut and couldn't get out of it. Eu tava numa rotina sem graça, numa rotina entediante e não conseguia sair disso, não conseguia sair dessa situação. Get out of é sair, né? Eu não conseguia sair disso, dessa rotina sem graça. I was in a rut and couldn't get out of it. I feel like I'm in a rut because I don't know what to do with my life. Eu sinto, eu tenho a sensação de tá presa numa rotina sem graça. Porque eu não sei, I don't know, não sei o que fazer da minha vida. I don't know what to do with my life. I feel like I'm in a rut. Eu tô com a sensação de que eu tô presa numa rotina sem graça. Ok, that's it for today. É isso por hoje. I hope you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo, tem um link pra um artigo sobre in a rut no nosso site. Todas essas frases estão lá e tem outras, todas gravadas por um nativo. Você pode ouvir quantas vezes quiser e ainda estudá-las no seu Anki. Thank you very much. See you next time.